E se eu mostrasse que ele está no regimento, eu acho que essa casa de lei é regida por lei e não for força ou querer por lei, se não for cumprido até agora, que curte-se até o final. Eu acho que o senhor tem um pronome que colocou ali, o senhor sabe muito bem dele. Caso seja, mais uma vez, eu vou aproveitar esses dois minutos para começar a ler, de repente, referente à denúncia que se trata disso aí. Porque essa denúncia acaba dizendo sobre o sumiço realmente do PDM que se encontra aqui e vários outros erros, de repente, tem dentro da Câmara. Então são coisas que, de repente, alguém está querendo esconder. E se nós estamos aqui para mostrar ao povo que é realmente a realidade, não, aí chega uma hora dessas que, infelizmente, senhor presidente, com o executivo a gente realmente já teve até uma indignação. Agora, com o executivo, isso, infelizmente, vai dominar realmente a força do senhor presidente. Eu não posso estar aqui o tempo todo, nem muito menos, né, mandando no senhor. Mas tem certeza que todo mundo está ouvindo e vai ser público, não adora essa denúncia. Não sou eu, não fui eu que fiz, simplesmente estou tentando pedir para que cumpra esse regimento. Mas como o senhor está em ponto, está dizendo que não, até então o senhor não teve a capacidade de mostrar esse ativo, qualquer coisa que tem dentro do regimento, eu não posso. Então, muito obrigado pela atenção do senhor, e que me siga. E aceitar a denúncia, e a Câmara fazer a sessão sim. Há no artigo 19, o regimento em pé, diz que qualquer vencedor... Por cinco minutos, para me ver o artigo, senhor. Qualquer vencedor... Por cinco minutos da sessão, para me ver o artigo, senhor. Diz, qualquer vencedor, você vai fazer isso. Diz, qualquer vencedor, você vai fazer isso. É um vencedor, assim, e um plenário apreciado. Acho que é, está sob o nosso artigo. O público que entrou nessa data foi 24 horas antes. E vou fazer isso. A denúncia contra mim chegou, do PDM, às 14 horas e 13 minutos e 29 minutos de ontem. A menos de uma hora da sessão da Câmara. Então, não tem como, é impossível. Uma hora antes da sessão da Câmara, marcada 24 horas antes. Regimento fala isso, que é marcada 24 horas da sessão da Câmara. E você coloca em uma hora. Então, eu indefinido, vou colocar no sucesso à feira. A palavra do operador Sérgio Ramos. ...parência. Para isso, que teve as eleições municipais e foi recitada aí nas urnas. Então, peça, por favor, que seja cumprido o regimento. ...parência. ...parência. Isso, já falei. Foi para o programa no dia 20 de novembro de 2016, às 14 horas e 3 minutos. Eu, como vereadora, peço que seja ali no regula, o artigo 19, presidente. Mas eu, como vereadora, eu tenho esse poder de pedir e estou pedindo ao senhor que seja licitoso. O senhor não pode fazer, mas todos nós queremos, presidente. ...parência, vereadora Fernanda, isso é tudo encerrado. Não dá, presidente. A gente está pedindo isso aqui. Então, eu suspeito a sessão por 5 minutos e a sessão está encerrada. ...por que a sessão ia ficar encerrada. E a gente não quer que cancel, presidente. Eu só assusto que a sessão está encerrada por 3 vezes. Abuso de votação, senhor presidente. A sessão vai encerrar, presidente. ...por que a sessão por quê? Eu suspeito ela por 3 minutos, por 3 vezes. Acabou a sessão? Acabou a sessão. O regimento dela faz isso. ... 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 Obrigado. Obrigado.